Mais de 240 milhões de pessoas, quase 5% da população mundial, entre 15 e 64 anos, usam drogas. O número é impressionante e equivale à soma de toda a população brasileira e argentina. Os dados estão no Relatório Mundial das Nações Unidas sobre drogas e crime. A realidade tem se agravado e já virou questão de saúde pública global. O Fórum de Combate às Drogas reuniu ex-usuários e especialistas aqui na Câmara. Prevenir as nossas crianças, adolescentes, os nossos jovens, prevenir a cidade de São Paulo contra esse mal que está assolando, que são as drogas. E a Câmara Municipal, que é uma Câmara inteligente, formada de vereadores que têm compromisso com a cidade, está proporcionando aqui esse fórum para que possamos debater e, acima de tudo, as pessoas vão poder apresentar aquilo que elas já estão realizando. Robson conheceu as drogas aos 13 anos e o pior, dentro da escola. Com o vício, chegou à criminalidade, mas com força de vontade e disposição para aceitar o tratamento, venceu essa batalha. Comecei com a cocaína, conheci a maconha, depois conheci benzina, a ete, acetona, a lança-perfume, cola de sapateiro, tudo com até tipos de bebida. E, por último, foi o crack. O crack, eu costumo dizer que o crack foi a droga que me levou ao fundo da fossa. Arlen também passou por isso. Perdeu tudo o que tinha, emprego, casa, família, quando começou a usar crack. Foi morar na rua e só conseguiu virar o jogo com a ajuda do projeto Cristolândia. A droga te separa de pessoas e coisas que você ama. Então, uma criança tem pessoas e coisas que ela ama. Um idoso tem, então, não importa o ciclo da vida que você conheça drogas, ela vai te separar de pessoas que você ama e de coisas que você ama. E qual é o grande barato de você ficar sem a droga? É você se reaproximar de coisas e pessoas que você ama. A gente vê a abertura aqui no coração deles de uma mudança. Eles precisam de ajuda. Eu acho que nós temos que olhar para aqueles homens como vítima também de uma sociedade que se abriu. Se abriu para as drogas, prostituição, tudo isso. Então, isso é consequência e sequela do que nós construímos. Um projeto de lei que autoriza a Prefeitura a criar a Secretaria de Prevenção e Combate às Drogas, tramita na casa e foi um dos temas do encontro. Para este especialista, a prevenção é a principal forma de conter as estatísticas sobre o uso de drogas. Prevenção significa chegar antes. O que a gente está devendo bastante, uma vez que o nosso modelo que nós estamos seguindo de prevenção é de 94. Essa ideia de ter uma Secretaria de Prevenção, eu acho que une bastante a necessidade que tem na nossa comunidade, de uma forma geral no munícipe, com a necessidade de política pública, que nós também temos que discutir aqui nessa casa, na Câmara Municipal. Para que isso, juntos, a gente possa ter uma eficácia e diminuir o que nós estamos vendo aí.